Queridos do canal Edson Trabac, vou agora falar de um aparelho, gente, que está deixando a desejar. Pensa numa marca que está uma porcaria no mercado, infelizmente, essa é a realidade que eu tenho que falar dela. Na verdade, como eu sempre falo para você, o alternativo é cheio de altos e baixos. Só que essa marca, infelizmente, de uma mente, está deixando a desejar e muito, muito, meu amigo e minha amiga. O que está acontecendo? Que marca é essa, Edson? Infelizmente, tem muitos clientes, usuários, que têm essa marca. Estou falando aqui, gente, da marca Tuning. A marca Tuning, vamos dizer o P918, o P920, entre outros aí, está deixando a desejar e muito. Estou dizendo o Tuning que é do servidor G-Sheri. Não estou dizendo o Tuning Origins e nem o Tuning P911, porque esses estão funcionando. Certo, meus amigos? Mas o Tuning, que é outro servidor, ele está deixando a desejar e muito. Estava agora na casa de um cliente, fui lá atualizar o aparelho dele, vai fazer ele voltar a funcionar. Porque todos nós sabemos que não tem atualização ainda. Até esse exato momento não tem atualização, certo? Eu estou fazendo esse vídeo, são as 15h06, certo? Da quinta-feira aí, certo? Três horas e seis minutos. Porém, esse aparelho, hoje na casa do cliente e ontem também, não está funcionando nem no IKS. Estou falando aqui do P918, mas o P920 está a mesma porcaria. O P918 nem no IKS. Tem que mudar isso, mudar aquilo outro. Mas, o que eu fiz na casa do cliente? Para que o cliente não fique sem televisão, eu fiz o seguinte. Fui lá no menu, certo? Extensão, em servidor. Configurei um CS para ele no servidor 20. Configurei um CS para ele. Está liso, firme, igual o quiabo lá funcionando na casa do cliente. Por que, Ed? Você configurou no servidor 20. Simplesmente, e deixei o servidor ativo. Quando o IKS voltar a funcionar, ele volta a funcionar normalmente, sem dor de cabeça e sem problema nenhum. Certo? Estou fazendo isso em vários clientes que têm esse modelo de aparelho. Infelizmente, marca, faz alguma coisa, resolve o problema dos clientes aí, dos seus usuários. Porque, se os usuários comparam esses aparelhos, né? Que eu mesmo não trabalho com essa marca, já trabalhei. Há quatro anos atrás, três anos atrás, já trabalhei. Mas, eu não trabalho mais com essa marca devido a esses problemas. Teve uma época que saiu, ficou dias sem o SKS. Só funcionava o cliente internet. Só que, dessa vez, já está dias sem o SKS e, também, o IKS está fora do ar. Então, vocês têm que fazer alguma coisa. Ou vocês fazem alguma coisa, ou vocês abandonam um aparelho. Aí, os usuários ficam, logo, cientes que tem que colocar CS nele. Ou, esses aparelhos serão a mesma forma aí dos modelos que estão sendo abandonados pela marca G-Sherry. Certo? Os aparelhos que estão lançando código, pendrive e não sei o quê. Será que vocês estão visando somente no dinheiro? Porque são aparelhos novos. Não são aparelhos antigos. São aparelhos novos. Não são aparelhos da época da Constitina. Ah, mas é chip L-Tec, chip não sei o quê. Não vem com essa abobrinha, não. Porque eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Você que tem servidor aí. Você que me vê aí, é dono de servidor. Deixa eu te falar uma coisa. Por que chip L-Tec é aparelho antigo, que não sei o quê. E por que o S1005, o S1001, o S1006 está com o arquivo do pendrive que a gente coloca nele e está funcionando liso igual que água. E por que esses modelos não estão parando? Algo de errado tem. Vocês estão visando somente o lucro, financeiramente falando. Se fosse um aparelho velho, como digo assim o S1001, tudo bem. O S1001 já tem oito anos de mercado. Eu não estou criticando, mas o S1001 já tem oito anos. Já foi pago muito tempo. Mas aparelhos novos estão passando por instabilidade, por lutas. E se vocês não sabem o que fazer, abandonam. Abandonam, que assim o cliente, o usuário final, já vai colocar um CS nele pronto. Ou já vai comprar outro aparelho. Então, infelizmente, eu tive que configurar um CS para ele. Configurei, deixei, está funcionando. Canal de SD liso igual que água. E, meu amigo e minha amiga, infelizmente, se você tem esse aparelho, não há nada o que fazer no momento para voltar a pegar o SKS nele para voltar a funcionar. Porque, infelizmente, não tem atualização. Vou dar um exemplo aqui. O Tunic P918, ele só tem a atualização 1.93. Não saiu mais atualização. Até esse exato momento das 15 e 10 minutos, 3 horas e 10 minutos do dia de quinta-feira, não saiu. A não ser que saia hoje, nesse exato momento que estou fazendo esse vídeo. Certo? Se sair nesse exato momento que estou fazendo esse vídeo, ou sair da goia para frente, e eu, com certeza, voltarei aqui no canal e estarei falando sobre essa nova atualização. E vou te falar se vai funcionar ou não. Porque eu vou correndo na casa do cliente para atualizar, para ver se vai funcionar. Eu largo tudo para atualizar, para fazer um vídeo para você, para te informar se vai funcionar ou não, para você ficar ciente. Beleza? Então, meus amigos e minhas amigas, infelizmente, está deixando desejar. Se você tem dele, infelizmente, não tem nada o que fazer. Mas, aguardar. Então, o que eu te peço? Inscreva-se no canal, ativa o sino. E qualquer novidade, qualquer novidade, você pode ficar ciente que eu trarei aqui. Beleza? Então, a minha luta, a minha indignação, é por vocês, usuários, que têm esses aparelhos. Mas, infelizmente, não podemos fazer muito, a não ser reclamar. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com várias pessoas, para que possa chegar o maior número de pessoas e, quem sabe, bater aí, pelo menos no ouvido de um funcionário desse aparelho aí. Beleza? Muito obrigado a todos. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço aí. Fui.